E eu não sei se você está nesse ponto, mas eu vou dizer o seguinte. Quando eu fui para fazer a caminhada, eu fui com o objetivo de ficar sozinho e falar comigo mesmo. Eu queria me encontrar a mim mesmo. Eu queria conversar comigo mesmo. E não sabia de nada, de nada, de nada, de como funcionava e como as coisas. E olha, eu posso te garantir que é só vivendo mesmo, é só passando. É indo, é indo, é estar lá. É estar lá mesmo. E eu só tenho um arrependimento hoje, não ter me proposto a fazer estes sete anos seguidos, ou fazer todo ano, porque eu preciso voltar para o caminho. Já lá vamos chegar. Mas antes eu gostava de saber, cada pessoa tem um sentimento diferente, mas qual foi a sua sensação? O que é que você sentiu chegando naquele lugar incrível, que a mim me transmite uma paz, que não tem em lugar nenhum, que é a Catedral de Santiago e Compostela? O que é que você sentiu quando chegou? Bom, eu vou... Se você me permitia, rápido, assim, no sentido de eu poder te explicar. Sim, por favor. Eu senti uma coisa que, na verdade, eu já vi. No aprendizado do caminho, porque como eu te falei, eu fui para o caminho para me encontrar comigo mesmo. Quando eu, nessa caminhada, no primeiro, segundo, dia, eu tive essas dificuldades que eu vou, talvez, ter a oportunidade de relatar, e como eu fui para conversar comigo mesmo, eu fui aprendendo no caminho, que eu, foi o caminho que me forjou. Eu fiquei deslumbrado pelo aprendizado do caminho. Quando eu cheguei em Santiago, morto, totalmente morto, molhado, molhado, igual um gato, não é gato não, mas um cachorro molhado na chuva, no lago, cheguei molhado à noite, porque eu cheguei lá à noite, na Catedral, e fui atrás do certificado do passaporte. Quando eu entrei na Catedral, ela estava em missa, e eu todo molhado, tenho seguranças, que também foi um aprendizado, quando eu olhei, aquela, aquele foi uma contemplação, foi um bálsamo, e eu realmente comecei a chorar. Porque, até chegar ali, foi muito difícil, muito difícil, e um ganho, e um ganho, que foi, eu não sei explicar, isso não tem valor, não existe valor, não existe como mensurar, mas foi, eu entrei na Catedral, quando eu subi a escada, só deu tempo de eu ajoelhar e agradecer. Mas a Catedral, como eu cheguei à noite, e depois, naquele estado que eu estava, fiquei ali um pouco, e depois eu fui procurar a secretaria lá, o lugar para que eu pudesse tirar o certificado, porque eu sei que estava até atrapalhando um pouco a igreja, porque estava muito molhado, molhado, todinha a minha volta, e aquilo me incomodou, que eu poderia, não sei, não me sentir, que eu poderia deixar alguém cair, alguma coisa, escorregar naquela água que eu estava. Então, eu fiquei preocupado em não causar nenhum, então eu fiquei aquele meu tempo, e agradecimento, fui pegar o certificado, mas o mais, para mim, o mais, o que mais me deixou emocionado foi o caminho mesmo. É aí que eu queria chegar, no caminho, e quem fez o caminho sabe muito bem, nós passámos por experiências, por histórias incríveis, e que muitas vezes não sabemos explicar, e não sabemos explicar, mesmo para nós próprios, como é que conseguimos, por exemplo, ultrapassar certa adversidade, como é que estamos com uma dor e, de repente, já não temos. Não sei, não se consegue explicar. Você pode nos contar alguma história, algum momento, do caminho que tenha sido especial para si, e que o tenha marcado muito, por favor? Eu tenho algumas, e aqui mais me marcou, foi indo, foi fazendo um caminho, se não me engano, se não me engano, é a subida de Rubios. A Labruja, a Serra da Labruja. Olha, quando eu comecei a subir o caminho, que eu já tinha andado quase uns 12 quilômetros, depois fui subir lá, aquelas pedras soltas, aquela situação, quando eu cheguei a uma determinada altura, eu caí, porque eu tive um excesso de cãibras, tanto na parte do rosto, como no corpo todo. Foi uma coisa que eu achava, como, entre aspas, um pequeno esportista, eu nunca tive cãibras na parte da perna, mas nunca tive cãibras no corpo total. E eu achei o corpo muito inteligente, eu não sabia que o corpo tinha essa inteligência, no sentido de você colocar o pé no chão e ele virar o pé. Então, os dois pés, eu colocava, eles viravam, colocava, eles viravam. E eu comecei a gritar de dor, dor, dor e caí em cima das pedras. Fiquei caído, todo torcido. Nessa, que eu caí gritando, eram holandesas, não eram alemães. Subiram e me rodearam, me atenderam. Inclusive, eu confesso, volto a falar, que eu não sei, não converso, não falo uma palavra em inglês, e foi porque eu, exatamente por isso que eu fui pelo porto, para começar falando em português e achando que eu ia... Tá, e cheguei a essas quatro holandesas, me atenderam, ficaram comigo, perto de quatro, cinco horas, comigo, e eu deram água, banana, magnésio, achavam, mediram minha pressão, e eu percebi que uma delas era médica. E eu, sem falar nenhuma palavra em inglês, nós nos entendemos perfeitamente. Perfeitamente. Eu vi que ela me chamou atenção por não estar andando com água, por não estar levando uma banana, ou por não estar levando o magnésio. É importante beber água, tal. Enfim, isso eu pertenci perfeitamente. E quando elas só saíram do meu lado, quando eu me coloquei em pé, muito mal, e elas, para ter certeza, que eu ia chegar, que eu não estava andando mais, mas eu estava só soltando o passo. Depois. E elas me acompanharam até uma pousada, que eu fui numa pousada privada, que pertence a uma... a Gutsch House. Gutsch House. É isso. E a Dulce, a Doma me dá.